O Mr. Coffee é a entidade responsável por receber este segundo encontro cultural em terras de Esmães e comigo tem o proprietário do espaço, Hugo Santa. Muito boa noite, Hugo. Qual é que foi o motivo pelo qual aceitou este desafio de acolher este evento? Um bocadinho diferente daquilo que é habitual de um estabelecimento como este. Olá, boa noite. Para mim foi um desafio enorme lançado pelo Tavares, num espaço que tem sensivelmente dois meses, que tem sido um enorme censo aqui em Oliveira das Mães. E isto demonstra um bocadinho o ambiente que nós queremos criar e as iniciativas diversificadas que temos feito. Temos apostado em Tortulias, ou seja, esta é a nossa primeira Turma, mas vamos certamente apostar em mais ações culturais. Temos apostado também em concertos para divulgar um bocadinho a casa e dinamizar um bocadinho a Oliveira das Mães, a noite a Oliveira das Mães e principalmente aqui no centro. E lá está aí, para mim e para todos os alibairenses, acho que é uma iniciativa fantástica esta Turma do Rio hoje à noite. Ainda não começou, está prestes a começar, mas até o momento qual é que é o balanço possível de fazer? Já vemos a casa a começar a encher, não é? Exatamente. Vamos ter casas cheias quase de certeza. Já não temos muitas mesas. Temos bastantes confirmações para hoje, portanto acho que vai ser positivo. Acho que vai ser muito positivo hoje. Portanto vai ser para repetir este tipo de iniciativas? Vai ser para repetir, certamente. Qual é que é também o convite que deixe aos Oliveira em si, e não só para esta noite, porque apesar das mesas estarem a escassear, ainda há espaço para a mãe? Ainda há espaço, apareço no Mr. Coffee. Se não for sentado, temos de certeza lugares e sítios em pé. Todos alibairenses, sanjuanenses, quem quiser aparecer, são bem-vindos a esta Trotúlia. E lá está, é mais uma noite diferente, é uma noite cultural. e espero sinceramente que gostem e que apareçam no Mr. Coffee. Esta é uma experiência que está agora a começar, também de portas abertas a mais projetos, a mais iniciativas. De portas abertas e disposto a aceitar desafios. Desafios como este, desafios culturais, desafios, outro tipo de desafios. Foi-me lançado há duas semanas o desafio de fazer uns concertos aqui dentro, que eu aceitei. Foi-me lançado o desafio pelo Tavares de fazer uma noite cultural, que eu aceitei. Portanto, se tiverem mais desafios destes, ou seja, tem uma casa e uma porta aberta para uma iniciativa diferente. Muito obrigada, Hugo. Ficamos então com as palavras do proprietário do Mr. Coffee. O espaço que acolhe esta Trotúlia cultural, que está mesmo prestes a começar. Ainda tem uns minutos para aqui chegar. As mesas e cadeiras ainda existem, mas também o espaço em pé. Portanto, espaço não vai faltar se quiser fazer parte desta noite cultural.